E aí, tudo bem? Bom, continuando sobre ontem, que eu comecei a falar a respeito de uma inquietude que eu tenho de como os pais tratam os filhos da maneira que os pais conduzem os filhos na esperança da mudança de família. Quando eu digo mudança de família, muitos pais depositam a esperança nos filhos, que os filhos venham a se desenvolver atletas de alto nível, venham a ser jogadores de futebol, venham a ganhar enormes quantidades de dinheiro e colocam uma pressão sobre o humano, até mesmo, sobre os pequenos. E eu quero tentar ajudar você, que é pai, você que é atleta também, que às vezes tem uma certa idade, está convivendo com isso, a rotina de treinamentos, de jogos, que está tentando ser uma atleta de alto nível. Eu quero tentar ajudar você a superar os seus limites e, mais do que nada, fazer o seu melhor e, dentro desse melhor, esperar resultados. Coisa que nós sabemos que, assim como eu disse ontem, para todo tipo de esporte existe apenas um melhor no mundo. Então, nós temos que ter essa consciência e, por isso, nós devemos ser o melhor na nossa vida. Nós temos que dar sempre o nosso melhor. E qual a diferença de um atleta normal para um atleta de alto rendimento? Eu posso falar isso com propriedade para vocês, porque, como eu falei, além do futebol, depois eu passei a fazer, a praticar outros esportes. Hoje mesmo eu me dedico ao beat tênis, ao futebol, já joguei golfe, já joguei vôlei, basquete, tudo que pode imaginar, tudo que é esporte com bola, tênis. E eu percebo que a principal qualidade das pessoas que têm um nível elevado, das pessoas que chegam na competição com um nível elevado, inclusive tem um ditado que fala assim que treino é treino, jogo é jogo. E isso por quê? Porque no treino a pessoa tem um certo tipo de pressão, que é bem menor do que a do jogo, e no jogo muitos não sabem lidar com essa pressão, com a busca do resultado, com as pessoas olhando. Então, assim, se você tem que trabalhar alguma coisa no seu pequeno, na sua pequena, se você tem que trabalhar alguma coisa em você, digo isso para os atletas, trabalhe a sua mente, trabalhe a sua mentalidade. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa onde foram testados jogadores de golfe. O primeiro grupo, 100% treinava, apenas treinava. O segundo grupo, 25% ele visualizava e 75% do tempo era treinamento. O terceiro grupo, 50% de treinamento e 50% de visualização. E o quarto grupo era 25% de treinamento e 75% de visualização. O que aconteceu? Isso foi lá nos Jogos Olímpicos de 1980. O quarto grupo teve melhor resultado. Tá, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a nossa mente tem muita força. Sim, exatamente isso. Por isso que nós devemos trabalhar, às vezes, mais a mentalidade do que a repetição. Visualização, né? É algo muito poderoso. Então, eu quero dizer para você, pai, mãe, eu quero dizer para você que é atleta. Trabalhe aqui primeiro, a sua cabecinha. Como é que eu vou fazer isso, Marcelo? Por exemplo, no pai ou na mãe. Eu faço isso com a minha filha aqui em casa. Desde pequena, eu tento mostrar para ela. Filha, não tem problema você errar. Não tem problema nenhum você errar. Continue tentando, continue tentando, continue tentando. Então, eu criei essa memória na cabeça dela. Eu criei esse padrão na cabeça dela. E eu tento explicar para ela assim, filha, ninguém começa sendo bom em nada. As pessoas, elas passam a ser boas através da repetição, através do uso contínuo, através de fazer o mesmo movimento diversas vezes. E até outro dia foi muito engraçado, nós estávamos aqui fora brincando e uma bolsa dela estava jogando para o alto e ela não estava conseguindo pegar. E ela se frustra, né? Como uma criança, ela tem apenas cinco anos. Eu jogava a bolsa e quando ela ia, deu umas duas, três vezes na cara dela e eu vi que ela começou a ficar nervosa e não queria mais brincar. E eu fui e conversei com ela. Falei, filha, vamos jogar um pouquinho mais baixo e você vai tentando pegar. Acabou que mais ou menos uma meia hora depois, ela já estava pegando com uma mão só. Aí eu parei e falei, filha, você está vendo como é importante a repetição? E assim, você pegou aí esse tipo de exercício rápido, né? Mas existem exercícios, existem coisas que são mais complexas de se fazer. Então, por isso que você tem que saber. Você não vai aprender tudo no mesmo dia e na mesma hora. Então, é isso que eu te digo. Motive o seu filho, motive o seu atleta, motive as pessoas ao seu redor a... Que não tem problema nenhum errar. Muitos culpam, julgam, os pais mesmo. Eu tenho visto nos jogos, falam, por que você fez isso? Por que você errou? Metem uma pressão na criança incrível. E a criança, normalmente, ela não está preparada para esse tipo de pressão. Então, apoie. Fala sempre para ela. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Saiu do jogo, não jogou bem? Fala assim, filho, filha. Ou seja, você tem consciência que você poderia ter dado mais? Então, vamos ver o que aconteceu. Por que você estava assim, né? Trabalha a mente, trabalha a cabecinha dessas crianças. Ensina elas a se frustrarem. Até porque, como eu já falei, a vida, ela não é um mar de rosas. Na vida, nós passamos por percalços, nós passamos por coisas difíceis, por momentos que nós temos que tomar decisões. Nem sempre as decisões são acertadas. Mas, conforme o tempo vai passando, com a experiência que nós vamos tendo, as experiências, as decisões, elas se tornam, sim, mais assertivas, justamente por tudo que nós vivemos. Então, ensine o seu filho a viver esse tipo de resultado ruim, a aprender com as derrotas e ver no que ele pode melhorar no dia a dia. Tá bom? Então, esse é o meu videozinho de hoje. Vamos trabalhar a mentalidade para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver habituados de que nem sempre o melhor ganha, de que nem sempre aquele que se supõe que é o mais alto, é o mais forte, consegue o resultado desejado. Até porque, eu falo também para a minha filha, filha, você tem que imaginar que numa competição existem duas pessoas, existem duas equipes, e cada uma delas se prepara de maneira diferente. Às vezes, a outra está no melhor dia, às vezes a outra conta com um pouquinho de sorte também, porque não, mas também eu falo para ela que a sorte, ela costuma acompanhar, geralmente, aquele que trabalha mais. Tá bom? Então, é isso. A mensagem de hoje é essa. Ficou um pouquinho longa, mas eu prometo que vou tentar encurtar todos os dias. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um e vamos trabalhar a nossa cabecinha, a cabeça dos pequenos, das pequenas. Tá bom? Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau.